Há quanto tempo você Se escondia de mim Tanto eu tentei te ver Mas o mar foi você Aqui Eu me confundo nos tons E me perco nos sons Deixo o olhar dizer Cada vez mais o que eu Não fiz Sei que você Até tentou Me dizer Mas me dei ao sol Sem te ver Sem querer Novem no mar Poesia voar Junto ao pôr do sol Te perder Te louvar Aê 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 Eu sei Que você Aê 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 Te perder Te louvar Quando O meu canto Cessar E eu voltar a te ver Me sorria Sem fim Pra eu poder Te sentir Aqui Enfim